A travessia de Maputo-Acatembe, nas horas de ponta, é um verdadeiro desafio. As duas embarcações que fazem a ligação entre os dois pontos são insuficientes para responder à demanda. Os utentes reclamam. É difícil a gente fazer a travessia para a Catembe. Só arriscamos porque não temos como mesmo. Arriscamos. Assim que me deixou o barco, estou para subir barquinho. Não tem sido fácil e às vezes tem tido muitas avarias. Às vezes funciona um barco só. As obras da ponte que vai ligar as duas cidades estão em fase de conclusão. E os munícipes aguardam com ansiedade, pois é a única alternativa para resolver o problema. Estamos a pedir ao governo para que mesmo se concretize a ponte de travessia Maputo-Acatembe, porque estamos a passar mal. Para além de minimizar os problemas da travessia, os moradores de Catembe acreditam que a ponte poderá trazer outros ganhos, como por exemplo, melhorar o sistema de transporte. Mesmo agora, com essa carência de transporte, há de jeito de se arriscarmos, há muito movimento. Apesar dos pesares, há de nos ajudar tanto mesmo. Há de nos ajudar. Juntas, as duas embarcações têm a capacidade de transportar 458 passageiros e 18 viaturas. Por viagem.